Música 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 Cara, você andou bebendo meu suco? Fala comigo, mano Meu suco, andaram bebendo, foi você? Pô, foi, mano Foi eu sim, ontem a noite, mano Cheguei tarde, estava dormindo Mas ó, amanhã eu compro outro pra você, sem maldade Pô, Miguel, já não falei que eu não curto Que mexe nas minhas coisas, sem minha permissão? Se eu não tivesse falado, você ia fingir que não aconteceu nada Ah, mano, pô, relaxa aí, velho Eu já falei, amanhã eu compro outro, sem maldade Ah, você vai comprar mesmo, porque eu não Curto que mexe nas minhas coisas, porque são minhas coisas Não suas, o que que tá escrito aqui? Ah, mano, pô Mas também essa sua letra aí, mano, não dá pra entender Porra nenhuma, parece ser trampo no Starbucks Cara, não mexe nas minhas coisas Se ia curtir que eu chegasse do trabalho Sujo, cansado, com a mão Que eu passei sei lá onde, pegasse a porra Do seu leite Ah, que vontade de tomar leite, mas eu não tenho leite, então eu vou tomar o do bosta do Miguel O que que você tá fazendo hoje retardado, velho? O exemplo é você mesmo Há quanto tempo que essa merda tá aqui? Sei lá, mano, uns dois meses, sei lá Vai Então, você ia gostar que eu fizesse isso aqui com a sua comida? Puta porra, velho Que isso, mano? É, cara, é assim que eu bebo a bosta do meu suco todo dia Com a sua saliva no gargalo Mas, mano, velho, você tá indo muito longe, velho, essa pizza aqui nem é minha, velho É do Matheus? É E aí, você tá assustado? O que que você tá fazendo? Nada, nada, eu acho que eu vou dar uma estudada Esse truco foi foda hoje Vou bater uma marica lá Cagado, foda Ô, quer? Fala, mano, tô de boa Tem que precisar pizza?